Começámos em janeiro de 2009, a competir, começámos a treinar em agosto de 2008. Devagarinho, muito devagarinho, porque éramos todos novos, nunca ninguém tinha praticado pentebol a nível de competição e na vertente de airball. E temos evoluído e bem, o ano passado fomos a melhor equipa estreante neste campeonato que o Pornado de Espoia. São sete elementos, com idades entre os 34, ou melhor, entre os 18 e os 34, estudantes, alguns já trabalhadores, 34 têm a obrigação disso. Nós este ano vamos fazer dois campeonatos completos, regionais, que é o Open de Jeboa, em Mafra, e vamos fazer o Regional de Vila Verde, aqui perto, em Vila Verde, Lisboa-Vila Verde. E vamos fazer ainda uma prova do Campeonato Nacional, que será realizada aqui no campo do Grupo Discutivo da Movera da Sé. Tentar a melhor possibilidade possível nestes dois torneios e tentar subir ao escalão seguinte, que é o chamado X-Ball. Portanto, no início tivemos um apoio muito grande da Junta de Freguesia de Alcabidex. Temos o apoio do restaurante A Fronteira, em Malveira da Serra, Janes. Temos o apoio também da Best Holidays, que é uma empresa de animação turística. O apoio da Speedicat, que foi a empresa do Norte, no país de Guimarães, que desenhou e fabricou os Gersens. Temos o apoio também da loja Jogos com Tinta, que é uma loja em Lisboa, onde adquirimos todo o nosso material e as bolas com que jogamos. E temos o apoio também do Jornal de Desporto na Linha, que publica uma reportagem. Jornal de Desporto na Linha. Jornal de Desporto na Linha. Jornal de Desporto na Linha.